Então vamos dando sequência ao estudo do primeiro tópico do capítulo 8 do livro Não Temas o Mal, onde o guia fala sobre a origem da imagem idealizada, mas agora a partir de um processo mais evolutivo. Ele começa dizendo assim, olha, a experiência do nascimento de todos vocês, ela passou por momentos de dor. Por momentos de desconforto. E o guia coloca então de que por ter essa vivência, por termos tido essa vivência, nós ficamos com a sensação de que nós precisamos evitá-la. Afinal de contas, nós viemos de uma situação de parto, onde lá dentro do útero materno, nós tínhamos a sensação de um nirvana. E portanto, quando nós saímos daquela situação, porque aquela situação começou a ficar, indesejável ou desconfortável, eu tento, de alguma forma, fluir de acordo com a vida. Só que nessa experiência eu chego a uma conclusão onde esse novo lugar, ele é um lugar muito diferente. Onde existem situações que não condizem com a situação anterior. Portanto, a vivência da criança nesse momento é uma vivência que diz, esse lugar é perigoso. E portanto, essa criança então, ela diz, se existe essa sensação de mal-estar, se existe essa sensação de desconforto, eu quero evitá-la. E essa é a origem básica da situação de querer criarmos algo para nós que não admita a existência da infelicidade, a existência do desconforto, a existência do que nos é agradável ou esperado. Então, nessa situação, eu acabo fazendo com que eu queira criar algo na minha vida que não inclua a normalidade do ir e vir. A dualidade de ir de um lado ao outro, que é uma parte inerente da existência nesse planeta. Eu quero evitar a situação na qual eu estou inserido. Eu quero evitar a minha existência nesse planeta, mas essa é a minha esfera de consciência. Portanto, esse é o meu lugar. No entanto, esse é o lugar que eu quero evitar. E por tentar evitá-lo, eu crio algo que não sou eu, mas sim uma ideia, uma idealização, uma parte fake do que eu sou. Portanto, essa parte que não funciona, que não condiz com o ir e vir da situação orgástica, da situação que cria e que mantém e que organiza e que reproduz a vida, ao querer quebrar esse processo, eu estou contra Deus, contra a situação na qual Deus me ofereceu nesse planeta. E, portanto, ao tentar evitar as possibilidades de dor, as possibilidades de infelicidade, eu acabo criando ou me elegendo a sofrer mais, a ter mais dificuldades, a fazer com que isso demonstre claramente que eu acabo sendo algo pior do que se eu estivesse falando especificamente sobre a minha verdade. Então, isso significa dizer que essa sensação de querer criar essa imagem idealizada, essa máscara, faz com que esse mesmo movimento de tentativa crie a minha miséria, crie a minha dificuldade, faça com que essa dificuldade fale para mim de formas diversas, dizendo, tome cuidado, sua própria tentativa de ir contra o movimento da vida, contra a lei da impermanência dessa vida, está fazendo com que você crie, ao invés de bem-aventurança, que é o seu desejo, a perpetuação de um estado de tranquilidade, de nirvana, você está criando o seu inferno. Toda vez que você tenta voltar, apenas ficar, criar um nirvana fake, você cria um inferno real.